Esse é o Acápsulo, e nós vamos falar agora sobre o governo decrépito do Lula. É assim que muita gente está classificando o governo dele, parece um governo envelhecido. Chegou a 100 dias de governo e já não tem ninguém gostando dele, ninguém apoiando, quando é o auge do apoio, o auge do entusiasmo popular com o presidente recém-eleito e coisa e tal, e o governo Lula já mostra sinais de decrepitude, de fim de governo. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por O importante é que o amor venceu, Instagram cortou a Índia Insegura e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Estadão fez um editorial ontem chamado esse aqui, Um Governo Envelhecido aos 100 Dias. Teve outros editoriais também, aliás, todos os jornais ontem falaram sobre os 100 dias do governo Lula, Eu também falei sobre isso, porque, lógico, é uma marca importante, sempre se marca isso. Aos 100 dias é o momento em que o governo está mais ativo, o governo acabou de entrar, então o governo está se organizando, está criando a cara que vai ser a definição daquela administração. Geralmente é o momento em que o presidente está mais forte, ele pode passar coisas mais pesadas, mais difíceis. Bolsonaro, por exemplo, estava nesse momento lutando para passar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência não era uma coisa fácil, conseguiu ser passada em 2019 justamente pelos esforços feitos nesse momento e coisa e tal. Então, os 100 dias é um momento marcante, é um momento em que o governo está no auge do apoio, ainda não conseguiu fazer muita coisa, é verdade, 100 dias é pouco tempo, a gente reconhece, mas o governo está no auge do entusiasmo, está imprimindo a sua marca. E o que a gente viu de marca do governo Lula? Justamente nada, ele não tem nada. Ele está tentando reativar programas antigos, aliás, é um absurdo esse tipo de coisa, porque a imprensa fala coisas como, aliás, está sendo reproduzida aqui lá em Portugal, eu não sei se isso aqui é maldade do jornalista português, ou se já é a propaganda brasileira sendo deslocada lá para fora. Por quê? Porque fala que não que ele, nos 100 dias ele começou apenas reativando os programas sociais, reativou o Bolsa Família, reativou o Minha Casa Minha Vida, não, esses programas em momento algum acabaram, eles só mudaram de nome. O Bolsa Família, durante o governo Bolsonaro, se tornou o Auxílio Brasil, o Minha Casa Minha Vida se tornou o Casa Verde Amarela, o que o Lula fez agora foi voltar para o nome anterior do programa. Não mudou nada, em momento algum teve que reativar o programa. Eles estão colocando isso como uma grande vitória dos 100 dias do governo Lula. Que vitória! O Lula não conseguiu fazer nada. Não conseguiu fazer nada. E o problema é esse, né? Porque o que o Estadão está falando é justamente isso. Tipicamente, nesse momento, é que o governo está mais forte, que ele pode impor a sua pauta, que ele pode impor o que ele quer no Congresso, que ele ainda conta com apoio popular, e o que a gente vê, na verdade, na prática, é que não tem. Nem apoio popular, nem apoio no Congresso, nem apoio em lugar nenhum. O governo Lula já começou velho, decrépito, sem apoio. E aquele negócio, é o que eu falo, está ruim agora, a tendência é piorar a partir daqui, porque, no final das contas, não existe isso de governo ir ganhando apoio ao longo do tempo. À medida que o tempo passa, a economia já está dando sinais de preocupação, muito desemprego, inflação já está subindo. A tendência é que a população fique ainda mais desgostosa com o Lula, ainda mais consciente do erro que foi eleger essa múmia paralítica para o presidente do Brasil, essa múmia retardada, paralítica, com um problema mental para o presidente do Brasil. Então, no final das contas, a tendência dele é perder apoio daqui para frente. As brigas entre as várias facções lá do PT só tendem a aumentar, e no final das contas, ele não vai conseguir melhorar nada a partir daqui. Se aqui ele já está no fundo do poço, o que vai vir aí pela frente é difícil de imaginar. Enfim, então a crítica que eles fazem aqui é o governo da área de envelhecimento acelerado, quando mais parece preocupado em criar fatos que garantam vantagens eleitorais, como se estivéssemos às portas da eleição presidencial de 2026, e não tomar decisões duras e impopulares que qualquer governo responsável toma quando está ainda no embalo das urnas, na legitimidade das urnas. Os petistas, a começar por Lula, parecem convictos de que tudo que foi realizado depois do impeachment da Dilma deve ser desfeito porque teria sido um golpe. Olha a dor de cabeça que é esse negócio, porque justamente foi depois do impeachment da Dilma, ou do Dilma, eu já falo do Dilma aqui, mas a mesma coisa no final das contas, é que justamente foram implementadas diversas medidas anti-corrupção e muita coisa para justamente diminuir o tamanho do Estado, que é o grande problema aqui no Brasil. O Estado é grande demais, tem muita gente mamando na teta do Estado sem necessidade. O Estado simplesmente não retorna nada em serviço para a população que signifique a sua existência. Fala aqui do marco do saneamento e coisa e tal, mas o grande problema é esse. A gente está vendo aqui o editorial do Estadão, também a Gazeta do Povo colocou um editorial muito duro aqui, dos 100 dias perdidos pelo Lula. A oposição está avaliando como desgoverno, revanchismo, inflação, e faz sentido, é isso que a gente está vendo. O Lula não tem proposta nenhuma, tudo que ele quer fazer é revanche, é revanche, é voltar atrás, é brigar, é bater em quem não concorda com ele, é tentar vender a ideia do golpe que teria acontecido em 2016, quando não teve golpe nenhum, foi um impeachment legítimo, a Dilma estava numa enrascada completa. E o pior é isso, porque o que a gente está vendo é com essa com essa deterioração do apoio ao governo tão rápida, que já está se mostrando no Congresso, a gente já está vendo que o Haddad não tem apoio para aprovar o tal do arcabouço fiscal dele. A reforma tributária já ficou com o Congresso, tá? O Haddad já falou que ele não vai fazer a reforma tributária, quem vai fazer é o Congresso, já desistiu. O arcabouço fiscal tende a ir no mesmo sentido, ou seja, não vai conseguir nada. No final das contas, esse governo vai ser o governo da boquinha. Tudo que ele vai conseguir fazer é aumentar imposto para dar dinheiro para a galera amiguinha dele e pronto, nada além disso, né? O triste dessa história toda é o aumentar imposto, porque se fosse não fazer nada, deixar o imposto atual, não mexer em nada e coisa e tal, nem me importava não, porque é o que eu falo para vocês, governo não serve para nada. Qualquer coisa que o governo diga que vai fazer para melhorar, na verdade, não melhora coisa alguma. Então, se ficasse parado, já estava bom. O problema é que ele não vai ficar parado, ele vai querer aumentar imposto justamente para dar mais dinheiro para os coleguinhas dele e para a galera lá do PT que está mamando na teta do Estado, né? Enfim, muita crítica aqui, muita gente criticando sobre a falta de coisas na economia, né? Atacou reformas recentes, ou seja, reformas que foram importantes, reformas que realmente mudaram o Brasil para melhor e ele foi lá e atacou porque simplesmente não foi ele que fez, não foi o Lula que fez. Eles lembram aqui do caso do marco do saneamento, que é um absurdo completo esse caso. Enfim, é um governo que já parece governo velho e mal começou. Aonde que vai parar isso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.